Chama de like pra voltar aqui de novo, tá gente? Chama de like! Senão eu não vou voltar. Depois de muitos pedidos, ela está de volta. A minha pincelada! O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? Fazer uma maquiagem. Ai, que legal! Tua maquiagem? Tá gringa. Vamos imitar juntas! Eu e Maria Vitória. Você não segue ela no Instagram? Siga agora. Não acredita, não se segue no Instagram. Olha a Vitória, que absurdo! Segue ela agora. É, o Instagram dela é muito lindo. Segue a Maria Vitória no Instagram. Agora ela é a nossa amiga do Instagram. Então vamos juntas. E hoje a gente vai fazer a make da gringa. Juntas, juntas. Copiando a make da gringa. Eu e Torinha. Eu e eu. Você falou aí, gringa, vamos almoçar. Tudo bem. Não tem problema. Então vamos lá. Um, dois, três e... Uh! Então vamos começar. Isso é legal. Então, a make da gringa é essa daqui que vai aparecer aqui. Um, dois, três e... E essa make que a gente vai imitar. A gente pegou todos os produtos. Agora só falta o espelho. Vamos pegar o espelho. Ai, vamos começar. Ah, a primeira coisa, eu acho que a gringa começa com a sobrancelha pronta. A gente tem... Aqui ela tá com a sobrancelha. A gente tem que começar com a sobrancelha pronta. A sobrancelha. Ai, a linda. Ai, claro. Vamos almoçar alguma coisa pra ela. Tá bom. Não, olha mais. Será que essa sobrancelha vai ficar boa? Sim, espero que eu tenha. Hum! Gostei! Gostou! Vamos para o próximo. Espero que eu não esteja aqui. Eu também fico muito medo disso. Você tá ouvindo esse barulho que faz? Eu acho que é um gambá que mora aqui em cima. Dá, me fecha a porta. Tinha. Ué, só pode, Maria Victoria. Que vídeo você tá fazendo barulho? Um pássaro. Um pássaro? Pode ser um pássaro também. Então, um compasso de mágico que eu vou aparecer com a sobrancelha pronta. Porque vocês já estão cansados de ver como eu faço. Levemente com medo. Porém, seguimos aqui. A gente vai estar com medo, porque eu tô com medo. Aí. Parou. Parou. Parou, e até a casa. Que medo. Tá muito medo. Você prefere assim ou assim? Tá, sobrancelhas prontas. Aí, será que eu coloco alguma coisinha pra você sentar assim e ficar mais afim? A coisinha aqui não dá nem finura. Tá, vamos começar. A primeira coisa que ela coloca é uma base, assim, ó, tá vendo? Em todo o rosto, tem que fazer igual. Ela meio que vai só jogando. Ela coloca aqui, né? Assim, assim, ó. Ela vai meio que... É muita coisa. Vamos usar. Não é muita coisa. É muito branca que eu pareço. Quer misturar com essa? Quem é Abigail? Quem é Abigail? A moça que ela é de escadão passante. Vamos espalhar essa base, né? Porque ela espalha. Ó, acho que é muito frio. Eu não gosto desse espelho. Você quer trocar? Nossa, nem cumpriu minha sala. Muito fraca. A bala. Nossa, parece corretinha. É verdade. Olha como ficou. Basicamente nada. Tô igual antes. Eu vou chegar assim, cara, e a minha mãe vai falar... Oi, filha, tudo bem? Mudou nada. Mudou nada. Tá, agora a gente vai pro próximo espaço. Vamos ver. Qual é aquela transformação que as vingas falam e já estão prontas? Aí agora ela pega dois. Dois corretivos diferentes na mesma cara. Tá, basicamente ela vai usar dois. Eu vou usar esse daqui. Eu vou pegar esse e qual outro? É esse daqui escuro, que a gente tem que contornar. Primeiro a gente vai colocar e vai iluminar que nem ela fez. Assim, ó. Muito pouco, Tória. Quase nada. Edição, coloca assim. Deixa eu ver. Ah, tá ótimo. Você arrasou? Agora sim vai cobrir. Deixa eu pegar o mais claro. Ó, tá vendo? Ela faz assim. Assim, 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 assim. Isso, ó. Ela faz tipo assim, um traço reto na testa, tá vendo? Um traço na testa aqui também. Olha lá. Ah, uma imagem? Aqui, aqui. Eu não sei pôr aqui. Agora a gente vai espumar. Eu não sei espumar. Espuma espuma, se não der certo, você espuma mais. Deu ruim? Deu ruim. E agora volta e espuma assim, ó. Com esse daqui. Esfuma com esse, velho. Tá. Aí a gente vai espumar. Agora a gente vai dar acabamento com a esponjinha. Igual ela fez. Você ainda não comprou conta, gente. Você tem que comprar. Da mentira. Da mentira. Mas a mentira não que seja, tá que não fez muito diferença que a gente já tinha passado. Não, que a gente tá com uma de pincel antes. Agora a gente vai pegar o pó. Huda Beauty. Eu não uso muito pó. Você não gosta, né? De pó também. Ai, meu Deus. Ela é muito igual a tia. Quando o meu cabelo tá liso, a gente faz assim, ó. Aí a gente tem que admirar como é que eu puxei dela e ela puxei. É, a gente sempre confunde. É. O pó, tá vendo? Ela começa por baixo. Aqui, 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 aqui e aqui. Começa pelo queixo. E é bastante, Tatora. Eu pus muito. Ah, agora sim. Onde mais? Bem aqui, ó. Onde? Ah, não. Na terra. Onde na terra? Aqui? Acho que tá bom. Meu Deus. Ai, ela continua com pó na cara. Meu Deus. E ela faz o olho. Ferrou. Tá. Eu não vou deixar o olho. Tem? Não, não pode não. Não. Porque senão você não vai conseguir o challenge. Senão não dá pra fazer. Vai. Meu Deus, eu acho que a nossa pele vai ficar feia, mas tudo bem. Eu sei. Eu tô bem no côncao, Vitória. E aonde que eu tô esfumando? Nossa. Que batalha. Que batalha. O segredo é sempre esfumar. E ela só usou um pincel, então a gente não pode usar outro. É porque tem que deixar mais marcadinho, tá vendo? O segredo é deixar mais marcado. Ah, como ficou lindo a mensura. Só que não. Ou, eu só me cheguei aqui. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, agora o próximo passo. Ah, ela usou outro pincel pra esfumar, hein, Bah? Podemos usar o pincel. Pronto. Agora eu vou usar esse daqui. Aí agora a gente vai marcar assim, ó, igual ela fez, ó. Peraí, não tá parecendo. Ai, que bonito. Quem diria. Nossa, eu gostei. Achei super válido. Ah, você passou direitinho, Tória. Tô muito orgulhosa. Vamos lá. Mostra aí, eu sou delinhador. Ó, delinhado é pra fazer igual as um dela. Isso, tchau. Ai, não, que eu tô triste. Eu não vou fazer pra você, Tória. Ai, não, que medo. Eu não vou fazer. O que que eu faço? Existo. Não abre. Vou fazer o outro. Gente, não reparem, não bota. É da construção. Gente, eu sou muito atrapalhada. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu derrubei um computador. Corrida. Ó, vou tirar esse pó. Ó, gente, ela me deu um batom. Eu amei esse batom. Só que aí eu fico muito apagada. Por quê? Ela não me trouxe chocolate. Eu sou a melhor tia do mundo. Aí depois ela veio com chocolate. Vamos lá. Ela é a melhor tia do mundo. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu me dei. Tá, 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 tá. O que foi? Deixa eu ver. Eu quebrei o joelho. Ah. Porque eu já quebrei o meu corpo inteiro. Só me dá pra cabeça. Aí eu cheguei em casa e já era meia-noite com a minha tia. Não, a tia. Aí eu falei, pô mãe, você vai negar pra uma criança de joelho quebrada do vir na casa da sua tia. Aí ela vai, eu deixo a minha bolsinha pronta pra mim ir pra cá, semana inteira. Tchau, 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 tchau. Foi? Foi? Então, abro o olho. Acho que esse ficou no tamanho melhor. Acho que vai usar Mari Mari Makeup, tá? Mari Mari Makeup na mão, mas não que o dela. Bem, é o dela. Ó, o seu é o seu, o seu é o que o seu é o que o seu é o que o seu tamanho. Aí. Ó, agora ela passa exatamente esse batom. Olha esse batom, Mari Vitória. É, é muito lindo. Olha isso. Aí, olha isso. Olha, gente, olha que lindo. Olha que maravilhoso! É muito linda! Acabei! Eu amei esse botão! É muito lindo! Sem dúvida, a gente vai arrumar! Te dou! Estamos prontas! Verão, vamos fazer o close! Tirar o nosso cabelo de novo! Conseguimos ou não conseguimos? Sim! Bye! A gente ficou na mesma ideia! Então é isso! Se vocês gostaram, deixem de... Me seguir lá no Insta! Deixar seu comentário aqui embaixo! E também... Deixar seu like! Deixar seu like! Deixar muito, muito... Chuva de likes! Chuva de likes! Deixar eu aparecer aqui de novo! Foi ralar! Não consegui aparecer aqui! A gente tem que lutar! Lutar agora é isso! Então, deixa seu like! Ah! Deixa eu só fazer um close! Vai! Beijinho! Tchau, gente! Beijo e... E até a próxima! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.